Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos nessa semana celebrando 23 anos da Boas Novas. E hoje é um dia muito especial, porque o Abrindo a Bíblia ele tem ilustres convidados, mulher e homens de Deus que amam o Senhor e que vão cantar conosco, vão adorar conosco, pessoas muitíssimos conhecidas de vocês. Mas a gente vai apresentar daqui a pouco mais, no próximo bloco. Nós vamos só dar primeiro aqui uma pequena introdução, para já entrarmos nesse momento de louvor e adoração e de palavra também. Louvo a Deus por 23 anos, porque nós sabemos que juntos e unidos nós somos mais fortes. É isso que Deus quer. Hoje nós estamos aqui juntos para levar Jesus. Louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa igreja atuante, missionária e visionária, aí na tua tela você vai ver todo o contato e também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. Ela é um braço da igreja também na área de educação, não somente teológica, mas de outros cursos também. E aí você vai ver todo o contato aí no site da Faculdade Boas Novas e da IEBN também. Nós vamos no final deste programa levantar um clamor, uma oração. Eu convido você já agora a ligar para nós, porque temos aqui pessoas muito ligadas a Deus, que amam a Deus. E elas vão orar com você hoje. Então, aproveite esse momento, o número está na tua tela, ligue para ele, não somente agora, mas não somente no final do programa, mas agora também já vai ligando para que no final nós venhamos interceder pela tua causa, o teu problema, a tua impossibilidade. Porque às vezes é difícil e difícil e ruim orar sozinho. É bom quando a gente tem alguém para levar com a gente a nossa dor. E hoje nós temos pessoas aqui, muito ungidas e abençoadas, que vão orar conosco e orar com você também. Vamos orar, adorar, vai ser um programa muito maravilhoso. E o tema desse programa hoje é esse, juntos somos mais fortes. Amém? Nós vamos agora para um intervalo pequeno, não saia daí, no próximo bloco você vai conhecer os nossos convidados, que são pessoas que estiveram aqui desde o início deste grande trabalho, desse grande ministério, que é a Boas Novas. A TV, rádio, e você vai ficar conhecendo, tá bom? A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje, celebrando 23 anos da Boas Novas e celebrando com muito louvor e com muita adoração. E para isso, nós temos convidados que fazem isso, que amam a Deus. Está aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que a nossa pastora, minha pastora, pastora Ana Lúcia Câmara. Ela é uma adoradora por excelência. Que bom que você está aqui, Ana. Seja bem-vinda. A casa é tua. Eu senti, eu maravilho estar aqui com você. Eu já participei com a gente. Muitas vezes. É sempre uma honra poder estar com você, até porque você, particularmente, pessoal, a pastora Raquel é uma das minhas melhores amigas, vamos dizer assim, porque é a doçura em pessoa. E para mim é muito bom estar com você. Obrigada. A pastora Ana é sempre amável, com boas palavras, mas ela é uma mulher em cuja vida nós vemos Jesus e não só isso. A gente tem vontade de estar mais perto de Jesus porque é algo tão forte, que é isso que Deus quer. Quando a pessoa tem e a vida dela gera em outros desejos. Mas a pastora Ana não está só. Ela está muito bem acompanhada do pastor Moisés Nascimento, que todo mundo conhece, do Ministério Boas Novas, o homem de Deus, do louvor e da palavra. Tudo bem, Moisés? Você é mais do que bem-vindo. A casa é tua, já esteve aqui muitas vezes com a gente também. Tudo bem? Deus, eu agradeço. Amém, que bom. E também está conosco o João, João França, perdão, João, João, um amigo também, desde o começo na Boas Novas. Está aqui, ó, aqui a Timas, isso aqui é uma benção no violão e também estará louvando ao Senhor. Esse programa vai ser um programa de muito louvor e adoração, justamente porque nós queremos externar, através do louvor, a gratidão desses 23 anos. Eu vou deixar com eles aqui, porque eu vou ficar aqui só recebendo. Eu não sei quem vai comandar, se a gente vai cantar, a pastora Ana, se ela vai dar uma palavra, como é que vai ser? Fica à vontade, Ana. A casa é tua. A casa é nossa. Olha, é uma honra a gente poder estar compartilhando esses 23 anos da Boas Novas. E o Ministério Boas Novas, né, Raquel? Você também fez parte, né? Sim, eu gostei. Não, há bastante tempo. Eu lembro que você ficava assim meia tímida, tá, para fazer parte do Boas Novas, não achando que era capaz de cantar. Falei, o que é isso, Raquel? Lembra que a gente conversava? Lembro, muito bem. Raquel, você é uma adoradora, você é uma mulher de honra e de adoração a Deus. Então, estar aqui para cantar e falar acerca desse tempo é maravilhoso, porque foi um tempo especial, né? Nós estamos desde o início da formação dos 23 anos, porque já houveram várias formações, o pastor Moisés já veio um pouco depois, o pastor João também um pouco depois, mas no final tem somado, né? Deus tem feito coisas grandes. Então, o que você sugere? A gente começa a cantar? Vamos começar com louvor e depois vocês vão falando um pouquinho como é que começou. E também interessante que muitos desses louvores que nós ouvimos da Boas Novas em outros aniversários foram inscritos, inspirados pelo Espírito Santo na vida da pastora Ana. Ela é autora desses louvores como Vamos Unidos e não precisa cantar aqui, mas só para dizer, não é? Atravessa o mar e muitos outros momentos de desafio que as coisas estavam assim, que não é fácil começar um trabalho desse. Então, foram louvores para incentivar, para nos mover, que Deus deu no momento certo. Exatamente. Eu lembro que o Vamos Unidos foi num momento, assim, de muita luta, que a Boas Novas precisava de um milagre de Deus. Eu creio que eu acho que era no quinto ano, se não me falha a memória, da Boas Novas e precisava de um milagre. E eu lembro que nós nos reunimos e o Senhor colocou no meu coração essa... E eu lembro que nós nos reunimos e o Senhor colocou no meu coração. E eu lembro que nós nos reunimos e o Senhor colocou no meu coração. E eu lembro que nós nos reunimos e o Senhor colocou no meu coração. Aleluia! Quem poderá sofrer comigo? São tantas vidas, sem esperança, sem esperança, sem esperança. Quem está ao meu coração? Quem está ao meu disposto? Vamos lá! Vamos, unidos, continuar na batalha, de mãos dadas seguindo. Amém! Pois Cristo não falha, corações corajosos, é o lema de cada irmão. A vitória foi certa, Deus nos entregou nas mãos. É verdade. 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 Um livro grande. De onde, né? De milagre, como diz aquele livro que o Pastor Samuel falou, fé, câmera, milagre. E foi o que aconteceu. Então, essa música veio num momento, eu lembro que o Pastor Samuel, quando ele ouviu, ele foi muito tocado por Deus, e a pastora Rebeca, também, e o pastor Jonatas, e demais irmãos de Boas Novas. Todos nós. Ficamos desafiados, dizendo, não, nada vai parar, Deus vai dar vitória, e aconteceu. A vitória foi certa. O que aconteceu? Nos entregou nas mãos E como Deus tem te usado nesse ministério, Ana Não só da palavra, mas de escrever esses louvores em momentos Onde se precisava de ouvir uma palavra de ânimo, de ouvir uma canção Que levantasse a gente e falasse, a gente vai conseguir, vamos unidos Isso é muito importante Ser sensível, louvar ao Senhor e colocar para a gente cantar e fortalecer nossa fé Deus sabia que onde a Boas Novas iria chegar e vai chegar cada dia mais Com certeza Então ele inspirou para que hoje nós pudéssemos, com 23 anos, né, Pastor Raquel? Com certeza E com Boas Novas aqui, a gente está dizendo, ele nos entregou a vitória, realmente É verdade, Ana, é uma música quase que meio profética, mas já entregou nas mãos, não é? Moisés está muito quietinho, né? Moisés, fala aí É verdade, é verdade Vamos juntos É isso mesmo, interessante, né? Juntos somos mais fortes Então, o mais que ela tenha tido, sei lá, quanto tempo, a senhora já escreveu a senhora se louvou Mais de 10 anos É, muito mais de 10 anos É, por aí Então, é uma bênção, né? Saber que esse louvor é muito atual, não tem como, é palavra de Deus Com certeza E depois desse louvor, a história continua caminhando E o Boas Novas, com várias formações Eu quero mandar um abraço para todos que participaram Veitando aqui Parabenizando a cada um que participou Nesses anos também que antecederam Dizer que você foi muito importante Nessa formação E fez parte dessa história Eu vou citar nomes, que eu posso esquecer algum Mas todos são muito queridos E nós amamos muito Eu lembro depois Sobre um tempo, um momento também Que existe outro desafio De continuar Então já veio o Atravessa o Mar É, tremendo Aquela canção E Atravessa o Mar, né, pastor Moisés Nós compartilhamos Eu tinha um estúdio na minha casa Porque toda a casa que eu moro Tem que adaptar ela para ser uma gravadora, um estúdio Uma coisa assim, né? Tem que adaptar alguma coisa em uma sala de oração, de música Eu lembro que era um apartamento que nós morávamos E ali naquele apartamento tinha uma sala pequenininha, sabe? Que a gente transformou num estúdio E a gente ficava horas ali Mas num domingo à tarde Eu estava ali E nós íamos ao culto mais tarde Eu, pastor Jonathan, e nossos filhos Que era no tempo central E eu estava ali à tarde no estúdio Mexendo De repente eu estava em pé E veio essa frase assim Quando Deus disse para mim Quando Deus disse para mim Só isso Falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui Aí eu fui ligando todos os equipamentos Para eu não perder a essência daquela frase Aí continuou Eu ligando o equipamento dizendo Quando Deus disse para mim Filho meu, tenho para ti Fluiu, né? Um grande plano Falei, meu Deus, o que é isso? Aí continuei ligando ali o equipamento Sentei e senti a presença de Deus naquele lugar Algumas poucas frases Mostrei o meu esposo Porque Deus estava falando naquele momento Que essa música Era para ser dedicada Naquele momento Para o pastor Samuel Sim, fortalecer Eu creio que Deus O Espírito de Deus Estava sondando o coração dele Pastor João E vendo O sofrimento dele Porque a responsabilidade era Era como se fosse o Moisés Que estava levando o povo A conquistar Exatamente Uma responsabilidade muito grande E eu lembro que eu mostrei ao meu esposo Naquele tempo Esse pedaço da música Só um trecho E ele falou assim Muito inspirada Ele falou só isso Aí depois fomos ao culto Depois que nós estávamos de volta no carro Ele falou Sabe aquela música Que Deus estava te dando? Estava exatamente falando Tudo que eu estava orando aqui no quarto E eu achei interessante Eu falei Realmente Deus estava Sondando o coração dos seus ungidos E vendo as responsabilidades E enfim Saiu o Atravesso o Mar Baseado no Moisés Na vida de Moisés E aí o Moisés cantou É A primeira gravação Foi feita pelo Moisés Eu lembro daquele dia Eu lembro daquele louvor Eu lembro da época Foi lá no bairro da Glória Exatamente Você estava participando E o Moisés ali Acho que no começo Tendo as boas novas Não foi? Tinha mais ou menos Um ano já Nesse período E a pastora Ana Também mostrou a música E conversou comigo Vamos lá E foi um desafio Cantar o louvor Porque de certa forma O louvor bem agudo Para a voz Apesar de Deus ter dado Essa voz um pouco aguda Mas ela disse Não, você vai conseguir Vai atravessar o Mar Não somente isso Não somente em português Mas também gravamos Em inglês Ah, você lembra, Raquel? Sim Você fez a tradução A gente fez uma versão em inglês Porque a gente Iria dar Algumas músicas Ofertar algumas músicas Para Alguns Alguns americanos E tal Uma viagem que nós fizemos E fizemos em inglês Exatamente Você foi a tradutora Que colocou A versão Perfeita Em inglês Você lembra alguma coisa em inglês? Não Não Você é tradutora Que faz um tempinho Mas é tão tremendo Como que a gente Esses momentos É part of the waters Part of the waters Travessa as águas Abre as águas Aí tem a parte do farol Farol Eu lembro que até liguei Naquela época A mãe estava viva Como é que é tal E a gente foi junto Ela me ajudou também Mas eu acho tão tremendo Esse momento De a gente relembrar Essas coisas Porque é isso que a Boas Novas é Só que nós estamos aqui hoje Mas temos que olhar para trás O que era Como começou a história Da Boas Novas E a gente faz parte Dessa história Para ter o hoje E teve que ter o ontem Eu lembro também Aquele dia que você estava cantando O pastor Samuel Estava apresentando o programa E a expressão nele Vê que Deus estava falando Muito com ele Porque ele estava Como Moisés ali Levando uma igreja E não só a igreja de Manaus Mas levando uma nação Para conquistar Porque a Boas Novas É isso Ela é uma conquistadora De vidas Ela conquista E alguém pagou o preço Porque não foi fácil De colocar a cara No lugar Assim o rosto Onde nós Como crentes Igreja Nunca estivemos antes Televisão Todo mundo era verdinho Ninguém sabia fazer nada Lembrando A gente entrou de cara E coragem A Ana mais corajosa Porque a pastor Ana Fazia programa de auditório Família Feliz Eu levei um pouco mais de tempo Era mais medrosa Até que alguém me empurrou Vai Mulher e ação E a gente Pegando todo O ânimo E assim O exemplo Da nossa pastora Rebeca Sim A pastora Rebeca Também uma desbravadora Tremenda Com certeza Como mulher ali Ela era o exemplo da gente De todos nós Que ela também Nunca tinha feito TV E ela foi E entrou E começou Aí veio a pastora Vânia Que nós queremos mandar um abraço Também Pastora Helda Reis Que fizeram Fazer um programa De crianças Tremendo Com muita coragem Então é Realmente a gente olhar pra trás Assim a gente ver Como é que Como é que nós conseguimos fazer isso Mas não fomos nós Foi o Deus a nossa vida O sar de Deus Foi o Espírito Santo de Deus Empurrando Porque se a gente fosse analisar nós mesmos A gente não conseguia Eu acho assim também Que pra ocasião Pra desafio Deus dá as condições Moisés é um desafio Mas Deus deu a ele Aquela direção E pra desbravar E a boas novas também Ele dá um desafio Mas ele também garante Ele dá a nós Exatamente Capacidade Força E o pastor Samuel Como um Moisés Assim levando o povo A seguir Vamos lá Vamos lá Vai ter um momento Dovidosos É, exatamente E teve um momento Que o mar Realmente estava na frente Não tinha pra onde ir E foi no momento Do milagre de Deus Vamos Parte as águas Abre as águas Colocou o cajado E abre as águas Vamos lá Vamos lá Vamos juntos lá Atravessa o mar Ondas se levantarão Apes em juntos Eu te farei passar Não te detenhas não Muda esta nação Comigo Bem seguro estarás Firme em minhas mãos Quando Deus disse pra mim Filho meu Tenho pra ti Um grande plano Eu pensei Não pode ser Sou pequeno Incapaz De compreender Pesado sou No meu falar Não tenho jeito Para agir Encontra outro Por favor Senhor Este dom Não é pra mim Todo mundo Vamos lá Mas o meu Deus É poderoso Insistiu no meu chamado Diz-se filho Eu contigo serei Vencerás o farol Em tua vida se levantará Confia em mim Sou o que sou Sou simplesmente O teu Deus Atravessa o mar Ondas se levantarão Apes em juntos Eu te farei passar Não te detenhas não Muda esta nação Comigo E bem seguro estarás Firme em minhas mãos Olha só Pra você entender Que tremendo este louvor A magnitude Mudarás uma nação E é isso que a Boas Novas tem feito Mudado valores Vidas transformando Através do evangelho Que ela diz O nome dela é Boas Novas É isso que ela faz E nós não vamos temer Até faz um pouco Pra gente essa palavra Esse dom não é pra mim Quantas vezes a gente pensou nisso Não é Ana? É verdade Porque a gente falando Expressando coisas que Jornalistas estudam Anos pra fazer E a gente assim Em questão de dias Vai agora se apresentar Então a gente pensou Pô esse dom Isso é difícil Mas quando Deus Fala Vai Você vai Vai conquistar Atravessa A gente obedece A gente atravessa o mar E hoje Podemos dizer que nós Atravessamos esse mar Não é isso Ana? E não que os faraós Não iriam se levantar Da mesma forma E se levantaram E se levantam até hoje E vão continuar se levantando Verdade Mas Deus tem dado O livramento A sua igreja Ao seu povo Ao povo deste mundo Vitória Vitória Muita vitória Glória a Deus Nós estamos aqui Amém Que lindo E no próximo bloco A gente vai ter que dar Um pequeno intervalo Mas a gente vai ouvir Mais louvores Com Pastor Moisés Pastor Ana Lúcia Pastor João Que está caladinho Vai falar um pouco também E a gente está aqui Nesse clima Sabe Não sei se você está sentindo Isso aqui Está uma glória Aqui está a presença Do Espírito Santo Porque ele está sendo exaltado Ele está sendo É ele o dono de tudo Sabe Um dia Ana Pastora Ana Deus falou para mim Interessante porque Você sabe Nossa história De ser criada Com uma mãe Que fala inglês Muitas vezes Os pensamentos que vêm Que o Espírito Santo Ele fala inglês E um dia No começo da Boas Novas Ele falou assim para mim It's all about me Ele falou É tudo sobre mim Raquel A Boas Novas sou eu Eu sou O Alfa e Ômega Eu sou a estrela É sobre mim Que falo É sobre mim A glória é minha A cura é minha Tudo é sobre Jesus Nós estamos aqui Somente rendendo a ele Toda a honra e glória Que ele é digno Porque é tudo dele Tudo para ele Amém Então nós estamos aqui Muito felizes A gente vai Para um breve intervalo Rapidinho Voltando com mais adoração Com mais história Atrás desses louvores E com mais Boas Novas Ministério de Adoração E Louvor Boas Novas A gente vai rapidinho E voltamos daqui a pouco Mais com você Bem, estamos de volta com você Nesse momento Num clima tão gostoso De adoração e louvor É isso que Boas Novas é Especialmente, claro O Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas Nós vamos daqui a pouco Falando com a pastora Ana Lúcia Teve uma grande transição Do Grupo Boas Novas Para o Ministério De Louvor e Adoração É isso? Exatamente Houve essa transição Porque Nós fomos vendo A necessidade De mudanças A gente tem que acompanhar Também o crescimento A tecnologia A atualidade A atualidade A gente Não é que a gente vai Fazer o que os outros fazem Não é isso Mas depois foi havendo A necessidade A igreja foi Também Modificando algumas coisas E Deus foi conduzindo Até que nós Fizemos a transição De um grupo Que cantava com playback Um grupo grande Para um grupo Que cantava com acompanhamentos Ao vivo Instrumentos Então essa transição Não foi muito fácil Quando se olha assim Parece fácil Vamos mudar de playback Para instrumento Não é pastor João Mas não é tão fácil assim Essa adaptação Quando você canta com instrumento Você vê a diferença que é A dificuldade que traz Então é uma adaptação de verdade Que leva tempo Mas Deus abençoou Que aconteceu essa mudança Fizemos depois um CD Já com essa diferença Essa mudança E daí Tem sido dessa forma Tem se aprimorado Deus tem conduzido É da forma como O Espírito Santo tem conduzido Exatamente Porque a vida De cada Do ministério Da Boas Novas É Deus que conduz E do ministério Boas Novas também A prova do Senhor Conduzir E que você foi sensível a isso Né pastor Ana? Exatamente Né mãe pastor Moisés O que você achou De como foi isso? Tem tempo Tem tempo Com certeza Então nós não poderíamos Não podemos A palavra diz que nós temos Que ser renovados Pela mente dele Com certeza Então se Jesus estivesse Aqui nesse período Ele faria O que esse período Está fazendo Seria dessa forma Então nós Ele fez nos dias dele Né Exatamente Ele quebrou muitos paradigmas Muito mais Que o pessoal da lei Mas não é para ser assim Jesus não é assim O próprio Jesus fez isso É verdade Então é por isso Que houve esse Né Esse chamamento Vamos colocar Esse chamado Né Para esse novo tempo Do Boas Novas Dessa questão toda Do ministério em si Como o pastor Ana colocou Foi um processo E continua sendo um processo Porque a gente compreende Que cada dia Se nós quisermos Realmente alcançar Aquilo que Deus tem para nós A palavra diz que nós vamos De glória em glória Então vai de escada a escada Degral a degrau Vamos colocar assim Que bacana Então de certa forma Não tem como É verdade Eu acho que o ingrediente aqui É obediência É Porque Deus quer Mas as vezes pessoas Que querem ficar ali Paradas no tempo Não é E Deus quer Eu quero que vocês prosseguam É Renovação do entendimento É muito Muito forte E é uma renovação Que a Bíblia diz Que não é assim Deus não fala assim Eu vou renovar Vocês nesse entendimento Não Renovar e você Você se transforma Quebra a forma E passa para outra forma Que é a forma de Deus É isso mesmo Eu comparo assim A gente não pode vestir Hoje uma roupa Que nós vestimos Quando tínhamos 15, 16 anos Verdade Né A gente precisa Estar adequado ao momento Emenda as nossas mães e avós Exatamente A mola bem cíclica Mas eu estou entendendo Do pensamento É verdade Com certeza Porque assim Não caberia Com certeza Então é da mesma forma Renovando o entendimento Agora tem uma coisa importante a dizer A essência continua a mesma Que é a adoração Que é o louvor a Deus Sem perder essa essência Porque quando nós perdemos a essência Nós passamos a olharmos como estrelas E não como a estrela que nós estamos adorando Que é o nosso Senhor Jesus Que é a estrela da manhã Que lindo Então a essência precisa continuar a mesma Para que a gente não caia no erro de pensar que somos alguma coisa Verdade Quando se muda, se modifica Acha-se muitas vezes que você está sendo mais importante do que era no tempo anterior Mas não é A essência tem que continuar igual Eu acho também que por isso que muitos louvores antigamente eram muito focados no que o homem fazia e que ele era E hoje tem projetado quem Deus é e o que Deus faz Já notou que muitas músicas antigamente Ah, eu era miserável, fazia saqueira, o eu, eu Os louvores eram muito direcionados a pessoas O que eles faziam, como eles eram E hoje é mais projetado o que Deus faz Quem Deus é, a adoração mesmo Eu creio que Deus está cada dia mais restaurando Restaurando esse espírito do tabernáculo de Davi Restaurando o espírito, não o tabernáculo, mas o espírito O espírito, a essência, né? A adoração é a essência, né? Que lindo Estar na presença de Deus em todo o tempo Que lindo, Ana, que lindo, pastora Aconteceu isso e Deus tem aprimorado a cada dia E eu acho lindo também que a pastora Ana e todos do ministério As músicas que eles compõem, elas nascem da vivência de você andar com Deus Isso que é lindo, né? Isso que é tremendo As tuas experiências, a tua intimidade E nessa intimidade Deus vai dando, vai colocando, só um refrão Aí você já capta e já pode escrever, né? Nós vamos rapidamente agora para um pequeno VT Já que a gente está celebrando 23 anos Não se espantem Porque tanto pastora Ana e eu estamos melhores hoje, né? Estão mais lindas Mas vamos dar uma olhadinha nesse VT aí Relembrando os velhos tempos dos primórdios do início da Boas Novas Fique ligado Sua vida será transformada pelo poder da palavra Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Assim diz o salmista Eu convido a você a fazer isso conosco hoje No nosso programa Abrindo a Bíblia Pois é, estamos aqui Eu acho que ninguém gosta de suas fotos Mas a gente... Não Você acha melhor, né? Eu estou para ver alguém que se acha melhor antes do que... Até a foto de casamento Nossa, está bonitinho o casamento Mas eu estou melhor, está mais bonita A gente pensa assim, né? Mas vamos continuar nesse clima de louvor e adoração Olha, eu acho que agora a gente pode... Já passaram-se alguns anos, né? No programa E nós podemos vir para esse tempo atual Que eu quero mandar aqui Nós queremos mandar um abraço para todo o Ministério Boas Novas A pastora Bruna, que é uma grande compositora do Ministério A pastora Dailton A pastora Verinha, que é da leva do início É verdade Trabalhou com crianças, né? Exatamente, a Márcia, a Uriete, a Amanda O Vitor O Natan, né? Até mesmo o Lucas, que está nos Estados Unidos Só emprestado, daqui a pouco está voltando E eu estou tendo que tocar violão no Ministério em alguns momentos Porque o Lucas não está aí, né? Mas eu quero mandar um abraço Mas nós temos uma música mais atual Que é a Sustenta-me, né? Muito agradável, muito abençoada Amém Assim, desse tempo novo, né? Lindo É ele que começa o CD, não é ele? Que começa o CD novo Começa, exatamente É essa música É a primeira Ligada Eu ouvo tudo isso Eu ouvo porque Em casa, raramente assim A gente escuta no nosso momento devocional Mas o meu carro que eu ando muito também Indo para um lugar, para outro Ele sempre coloca Para a gente ficar Vou pregar no lugar Preciso de alguma coisa para me levar mais perto Vamos lá, então Vamos lá É a música da Bruna, né? É dela É dela Que lindo Que lindo Fez para a gente Na gravação do Do último CD Bora lá, então Vamos lá, João Vamos lá Aleluia Deus Entende os olhos sobre mim Vem alegrar meu coração Preciso ter o teu amor Deus Sustenta-me nos dias meus Mostra-me aonde ir Preciso sempre te ouvir Sentir o teu toque No mais fundo do meu coração Como um perfume inundando o meu viver Que haja paz Que haja fogo consumidor Que haja alegria, choro Eu que preciso pra viver Me faz crescer Bem mais além dos meus limites Quero hoje aqui oferecer Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Recebe a minha adoração Que lindo Deus Sustenta-me nos dias meus Mostra-me aonde ir Preciso sempre te ouvir Sentir o teu toque No mais fundo do meu coração Como um perfume inundando o meu viver Que haja paz Que haja fogo consumidor Que haja alegria, choro Eu que preciso pra viver Me faz crescer Me faz crescer Me faz crescer Bem mais além dos meus limites Quero hoje aqui oferecer Oh, Deus Recebe a minha adoração Oh, Deus Oh, Deus És dono do meu coração Oh, aleluia Que lindo Glória a Jesus Oh, que coisa linda Gente, eu tô começando a pensar Vocês têm que vir aqui mais vezes É Tem que vir Porque palavra e adoração É isso que nós precisamos mais Amém Vamos então A não ser se a gente chama mais um VT A gente só tem sete minutos Eu queria que a pastora Ana Mãe Fala um pouco sobre casa de oração Mas vamos soltar mais um VT E relembrando A gente vai voltar Eu acho que esse aqui É sobre o Ministério Boas Novas Vamos ver aí Dá uma conferida Eu acho que esse aqui é uma آE Mãe Não falta E aí Estão cantando aqui, todo mundo já sabe, claro, né? Estão relembrando, né? Pastora Ana, e aí? Olha, falando do tempo atual, daquilo que Deus tem feito no Ministério Boas Novas, Deus tem sido muito gracioso conosco, tem nos abençoado, feito a cada um amadurecer, e acima de tudo, esse amadurecimento significa sermos mais servos. Sermos mais servos de Deus, obedientes. E o Senhor tem falado conosco a respeito da intercessão e adoração, porque são armas de guerra, armas de batalha, armas da nossa conquista, da nossa vitória. Então, nesse tempo, nós estamos, conhecemos o projeto, vamos dizer assim, que não é bem um projeto, é a vida da igreja, né? Orar, a casa de oração, que reúne adoração, louvor, palavra e intercessão. Você imagina as três coisas mais poderosas que a igreja pode viver para ter conquistas, em todas as áreas da vida e da sociedade. E quando nós juntamos todas essas coisas, três coisas, há uma autoridade muito grande, porque você ora a palavra. E aqui tem um texto, está até aberto aqui na palavra, nesse momento, Isaías 56, 7, que Deus disse assim, Também os levarei ao meu santo monte. Onde é o santo monte? O lugar da adoração. E os festejarei na minha casa de oração. Então, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, nós vemos aqui, é uma alegria, uma celebração, quando nós estamos na casa de oração, porque casa de oração somos nós. Nós somos uma casa de oração, porque nós somos a habitação do intercessor. Nós somos a habitação do Espírito Santo, a casa do intercessor. Que é o tabernáculo, que é o templo do Espírito de Deus. Então, nós vimos que Deus vem festejar conosco. Nós somos uma casa de oração, podemos ir a uma casa de oração, que é o templo, e nós habitamos, e Deus habita dentro de nós, que é a casa de oração. Eu nunca tinha pensado assim, como você está falando, pastora, que tremendo. Então, orar, interceder e orar a palavra, porque não tem autoridade maior que a palavra. As minhas palavras, as nossas palavras são importantes, são boas quando nós oramos. Mas quando você pega um texto e diz assim, olha, assim diz o Senhor, e começa a falar quem deu crédito à nossa pregação, e começamos a aplicar essa intercessão na nossa necessidade, você imagina a autoridade que há. E ela vai junto nela com a adoração. Com a adoração, e aí o Espírito Santo vai dando o louvor profético dentro da palavra, e isso vai causando o impacto em nossas vidas, né, pastor Moisés? O que você diz? Como tem sido para você, para o ministério, a casa de oração. O mais interessante é que nós temos compreendido que Deus, muitas vezes, olha lá, as nossas necessidades, né, o que nós fazemos geralmente? Ah, vamos nos, de certa forma, com todo respeito, mas nos lambriamos daquilo que nós estamos sofrendo, da nossa necessidade. E Deus, Ele não entende isso, né, Deus entende a palavra dEle. Se nós compreendêssemos, se nós compreendêssemos mais, mas essa é a linguagem, né, é a palavra dEle. Se nós compreendêssemos mais, orávamos mais a palavra, aplicaríamos, como a pastora Ana falou, a nossa necessidade dentro da palavra, e muito mais a palavra do que a nossa própria necessidade, porque quando nós adoramos, o Espírito Santo, Ele está ali, né? Com certeza. Está levando, a palavra diz que Ele é, Ele intercede por nós quando nós não conseguimos, né? Não podemos, é verdade. Quando nós não podemos. Então é Ele. Interessante, né? Por que nós não fazemos da forma como Ele? E a casa de oração também é algo que vem quebrar toda essa questão de você estar cantando, de repente, para alguém, para um público. Na realidade, a casa de oração, eu costumo dizer que ela é vertical, ela é para cima, independente de ter pessoas ou não dentro do templo. É para dentro. Agora, quem vem, vem atraído pela presença de Deus, todos juntos em unidade, oramos a palavra. Isso não vem tirar o efeito do círculo de oração, dos ministérios de intercessão da igreja, de torres de oração, de salas de oração. Não, é só para somar. Só que a gente pega a música, a palavra e a intercessão e coloca tudo junto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo aqui. Porque eu sempre orei a palavra. Quando eu não tinha palavra, eu ia orar a tua palavra. Então no meu diário de oração, eu oro a palavra. Mas eu nunca tinha colocado a questão da adoração junto. Então isso é uma coisa tremenda. É uma coisa que nós temos que aprender. Vocês, claro, já estão fazendo isso. E dá mais força ainda, né? Raquel, imagina se nós chegarmos aqui no livro de Isaías 55. Vamos fazer aqui alguma coisa. Pelo Espírito Santo, rapidinho. Olha aqui. Imagina quando eu chego na oração e coloco a necessidade das pessoas, da nossa Boas Novas, das pessoas do teu programa e outros. Olha, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar a semente ao semeador, assim será a palavra que vai sair da minha boca para a tua vida. Assim será a palavra que vai sair da minha boca para o teu coração, você telespectador de todos os programas da Boas Novas, do Abrindo a Bíblia. Assim vai ser, porque a palavra é poderosa e ela vai fazer, ela não vai voltar para mim vazia, diz o Senhor. Não vai voltar para Deus vazia antes que faça o que a praz é Ele. O que a praz é Ele? É tocar do coração. É verdade. É tocar nossas vidas. É transformar, libertar, transformar. Que tremenda, né? Então é assim, ela vai sendo aplicada e a gente pode cantar. Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Aleluia Não voltará não E haverá muitos frutos E haverá muitos frutos Conforme o teu coração Arrependimento Arrependimento Quebrantamento Aleluia Sairá e fluirá de ti E eu, diz o Senhor Receberei a tua adoração Receberei teu coração Como oferta viva para mim Que lindo Que lindo Aleluia É tremendo, né? É tremendo, gente Porque se continuarmos aqui E como a pastora Ana falou Nada de, sabe, impressionar ninguém Exatamente É para Jesus A gente tem que pressionar o coração de Deus Não é isso? Exatamente No sentido de tocar o coração dele E com a palavra Porque é o linguajar que ele mais entende E como Jesus falou, Raquel Só para fechar isso aqui Em Mateus Eu creio que 13 ou é 6 Que ele fala sobre Pai Nosso É 6 6 E ele fala assim Que seja feito Que o reino dele Seja feito assim na terra Como é no céu E como é no céu Você vai lá para Apocalipse E vê como é no céu Como é Adoração e intercessão Ininterruptas 24, né? Se a gente pode Eles são do projeto também 24 por 7 24 por 7 Por quê? Quando os anciãos Estavam com A Bíblia mostra na visão de João Eles estavam com arpas e taças Arpa Significa música Adoração E taças A Bíblia diz que é o incenso A oração Dos santos Então o céu Ele é cheio de intercessão A adoração E Então aqui é céu na terra Como diz aquele louvor Então ele fala assim na terra E como é feito no céu Então tem que fazer aqui também É verdade No próximo programa Vocês vão ficar aqui Para cantar aquele louvor O céu na terra Não é isso? Isso Um pedacinho do céu aqui Exatamente E eu vou dizer para vocês Eu preciso ir mais Participar mais E eu vou fazer isso Porque é muito Muito Tremendo E nós vamos Estamos com uma plaquinha Que já serra Acabou A gente tem que no próximo bloco Fazer uma oração Mas olha só que lindo Esse aqui é o projeto Casa de oração No Canaã E também muitas igrejas aqui em Manaus É outras igrejas e congregações Quer dizer aqui de Manaus Congregação da Iadã Exatamente O propósito Raquel É a gente conseguir chegar 24 horas por 7 dias na semana Com certeza Um grupo pega duas horas Um grupo pega duas horas Outro pega mais duas Ininterruptamente Como é em Câncer Cívico E tem tantas pessoas Para poder fazer isso A igreja tem muito Então se você não pode No horário Bem Olha é uma pena Que eu tenho duas Esse programa merecia duas horas De duração Mas a gente vai para um breve intervalo E nós vamos voltar mais vezes Convidando esse ministério Tão abençoado Porque nós estamos entendendo Que juntos Nós somos mais fortes Amém? Nós vamos daqui a pouco E voltamos com você Você está assistindo Abrindo a Bíblia Assista esse e outros programas Pelo site www.boasnovas.tv A avelã contém nutrientes Importantes Como vitaminas Minerais Proteínas Fibras E gorduras saudáveis Que ajudam no combate As doenças Do sistema nervoso Como a depressão A ansiedade E o estresse Amanhã você assiste Abrindo a Bíblia Às 10 horas O Senhor é meu pastor E nada me faltará Grandes coisas Mas nós pedimos Pai Para que a necessidade Desse povo Que ligou Senhor Que está aqui Nessa mesa E aqueles que não Conseguiram ligar Também Tu conheces A necessidade Pai Que a tua graça Se estenda Que o teu mover Seja real Sobre a vida E a necessidade De cada um Pai E nós te louvamos E te engrandecemos E te adoramos Porque tu já Atender-te Deus A cada necessidade Desse povo Em nome de Jesus Amém Amém Esconderijo do Senhor É a própria rocha E a porta é a sua mão E a porta é a sua mão Esconderijo do Senhor É a própria rocha E a porta é a sua mão E a porta é a sua mão Eu tenho nele a direção Eu tenho nele a proteção